O veículo com a droga e munições foi encontrado pela Guarda Municipal de Sarandí na manhã desta quarta-feira na região do Jardim Floresta. Dois indivíduos estavam no veículo e conseguiram fugir depois de uma breve perseguição. Os suspeitos abandonaram o carro e fugiram por uma mata próximo. No interior do Peugeot com placas de Maringá, os agentes encontraram algumas munições de calibre 38 e várias pedras de craque. Dois elementos conduzindo esse veículo aí aproximaram-se das motos da Guarda Municipal e tendo em vista que viram o giroflex ligado, eles fizeram um contorno rápido e emprenharam fuga. A gente foi averiguar o que se tratava e então eles abandonaram esse veículo em meio a uma tagal e fugiram a pé. É uma varredura dentro do veículo, localizamos seis munições calibre 38 intactas e cerca de 40 pedras de craque. O carro estava apenas com um banco do motorista, foi abandonado com as portas abertas e a chave na ignição. Os agentes também constataram que o veículo havia sido furtado há poucos dias na cidade de Arapongas. É, exato. Entramos em contato com a polícia militar e checando junto ao sistema da polícia militar, foi constatado que o veículo teria sido produto de furto da cidade de Arapongas. Os ocupantes do veículo fugiram sem deixar pistas e ainda não foram identificados. Pegaram uma distância até considerável da gente, então não foi possível ver nem a fisionomia e até mesmo nem as vestidas mesmo não foi possível a gente constatar com exatidão.